O avanço da eletrônica fez com que até reparos e manutenções simples fossem muito complexos nos carros atuais. Mas ainda é possível fazer algumas checagens simples sem sair de casa. Para ajudar, preparamos para você uma série de vídeos curtos ensinando como fazer verificações simples do seu automóvel sem sair da garagem. Hoje a gente vai falar de fluido de freio, e ele é essencial para o seu carro. Ele é responsável por transmitir a força do pedal até as rodas. Por isso é importante verificar o nível dele periodicamente. Fazer isso é muito fácil. Primeiro, você deve localizar o reservatório junto ao cofre do motor. Na dúvida, cheque a sua localização no manual do proprietário. Ele pode estar um pouco sujo, então você pode passar um pano umedecido para conseguir ver melhor. No reservatório tem a marca de máximo. O fluido deve estar encostado nela ou muito próximo a ela. Se o nível do fluido estiver muito baixo, não arrisque. Chame um guincho e leve seu carro ao mecânico de confiança. Se houver pouco fluido, há o risco até do seu carro ficar sem freio. Mas fique tranquilo. Já faz algum tempo que os carros possuem um sistema que avisa o motorista se o nível do fluido estiver perigosamente baixo. E de qualquer maneira, não é normal o carro perder fluido de freio dentro do intervalo de trocas. Então, se o nível estiver um pouco mais baixo, é preciso fazer uma checagem no sistema de freios. Até a próxima!